Muito boa tarde senhoras e senhores, quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente da Via Fé Sobral aqui, Alvoreveno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, esse local aqui é onde nós todos os dias costumamos pegar capim para alimentarmos os nossos coelhos, né? Então aqui é esse capim aqui, tá? Esse é o capim que nós damos para os nossos coelhos, mas nós estamos aqui para mostrar também o capim para vocês. É, e não é, não deixa de ser, né? Mostrando aqui, ó, observe aqui a semente que ele dá, esse capim, é semelhante ao alpiste, né? Então todo pássaro que come alpiste também se alimenta dessa semente aqui. Então nós temos aqui uma grande concentração de pássaros que come alpiste, país e também se alimentam da semente desse capim, principalmente os bicos de lacre que nós já mostramos para vocês diversas vezes, né? Mas hoje nós vamos mostrar uma coisa diferente para vocês. Vocês estão observando aqui essa vegetação aqui, ó, essa rama que vai, né? Muita rama aqui. Estão observando? Estão observando ali aquela florzinha amarela? Vocês estão observando essa rama aqui, ó? Olha o tanto, vai para o chão como ela vem para o capim, né? Essa planta aqui, tem que ter uma laje aqui, tem que ter muito cuidado para não cair. Passar para o outro lado. Pronto, você conhece essa frutinha aqui, ó? Conhece? Essa frutinha aqui, essa frutinha aqui que você está observando, ela está aberta, né? É exatamente o melão caetano. Todo e qualquer pássaro que se alimenta de fruta, certo? Eu não vou citar os nomes dos pássaros, porque são muitos, né? Tipo sabiá, saniassu, cebito, né? E tantos outros pássaros que se alimentam de frutas. Eles não resistem a esta fruta, certo? Esteja onde estiver essa fruta, se um saniassu observar, um sabiá, um cebito, Enfim, um pássaro, uma curiatã, um pássaro que se alimente de frutas. Ele não resiste a esta fruta aqui. Motivo pelo qual muitas pessoas usam desta fruta para capturar pássaros na natureza. O que nós achamos, nós temos certeza que é uma coisa errada. Nós fomos nascidos e criados dentro dos matos aqui, na capital de Fortaleza e no bairro Floresta. A Bruende também viajamos muito para o sertão e tivemos a oportunidade de conhecer todo o estado de Sergipe. Eu posso dizer que tive a oportunidade de conhecer. Viajei todas aquelas cidades lá onde tem muitos pássaros também, Muitos animais, jacarés, macacos e outros animais. Então a gente conhece bastante, grande parte da fauna nordestina. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do Piauí também. Então, senhoras e senhores, este aqui é o melão caetano, viu? Melão caetano. Se um camarada, um pegador de passarinho tiver acesso a esta fruta aqui, Ele coloca no alçapão e vai encher as gaiolas de pássaros que comem frutas. Mas graças a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva e o trabalho das autoridades Que trabalham no sentido de combater esse tipo de atividade, né? As coisas estão mudando nesse país. Mas este aqui é o melão caetano. Como vocês estão observando, ele está aberto por quê? Porque algum pássaro já veio aqui, abriu, comeu. Só tem duas sementes aqui, essa vermelhinha aqui é a semente dele. Tem duas sementes, as demais já foram consumidas, né? Tem esses buracos aqui, essas perfurações aqui na fruta. Você pode observar aí do lado direito do vídeo Que algum pássaro já veio aqui e comeu parte desse melão caetano, ok? E olha, observe só onde nós estamos. Vegetação praticamente rasteira, ó. Isso aqui é a flor do melão caetano. Que coisa linda, vou dar um zoom aqui, ó. Tá? A flor do melão caetano. Ele está aqui no chão, né? Está aqui no chão, enramado. Olha aí. Olha aqui, ó. Vai subindo aqui na parede, no muro também. E vai subindo no capim. Ele se enrola no capim. E os pássaros, não quero saber, quando percebe a presença da fruta do melão caetano, eles vão mesmo em cima. Pássaros, repito, que se alimentam 100% de frutas. De frutas, né? Pássaros que se alimentam de semente, eles não se sentem atraídos pelo melão caetano. Você que é do sertão, você que morou no sertão, que nasceu no sertão, com certeza, ficou feliz em rever, através do canal Afonso Machado Jornalista, canal que já está com quase 4 milhões de visualizações, mais de 4 milhões de visualizações e mais de 20 mil inscritos. Você ficou muito feliz em rever a fruta do melão caetano. Vamos tentar vislumbrar aqui, pelo menos, algumas flores. Aqui nessa parte temos várias flores, várias flores de melão caetano. Porque aqui é uma raridade, viu? Essa planta, ela não é, hoje em dia, uma planta assim, que você encontra em qualquer lugar, não. Ela é um tanto quanto rara, até fiquei meio que surpreso em encontrá-la aqui, né? Mas está aqui, toda ramificada, envolvida aqui com o capim, e também já subindo no muro ali, e a vegetação está toda, por todo o chão aqui, né? Isso aqui é uma beleza de alimento para os pássaros, mas os pássaros devem se alimentar e permanecerem soltos, né? Não se vir de atrativo para prender os mesmos. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, olha ali os anúncios. Por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, vamos continuar aqui, cortando o capim dos coelhinhos. Valeu Jesus! Nesse 4 de abril de 2021, mais um vídeo aí para o canal Afonso Machado, jornalista desta feita, mostrando aí a famosíssima planta, né? Já mostramos a fruta e agora a flor e a planta aqui, né? Ou seja, a flor e o pé, né? De melão caetano, e achamos, encontramos finalmente aqui algumas frutas que já foram comidas, né? Cascas pelo menos, comidas em parte pelos pássaros. Aqui uma, aqui outra, aqui outra, deixa eu ver aqui uma coisa, e aqui, ó, nós encontramos os melões inteiros, né? Melões inteiros. Para fazer esse tipo de filmagem, o cara tem que ser do mato, começou, nasci, me criei na cidade, mas, com a música que eu fiz, eu nasci, me criei na cidade, mas foi no sertão que eu encontrei felicidade, mas foi aqui na floresta mesmo, antigo, é o antigo nome do bairro Alvrani, aqui no Alvrani mesmo, aqui tem lagoa, tinha duas casas de farinha, tinha todo e qualquer tipo de pássaro, né? da fauna cearense, e está aqui mostrando, tinha também todo e qualquer tipo de fruteira, todo e qualquer tipo de fruta, da flora cearense, permanece aqui o melão caetano, senhoras e senhores, isso aqui é uma raridade, é encontrar melão caetano, principalmente em Fortaleza, ele tem sua utilidade medicinal também, certo? Mas fica para um outro vídeo, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, tchau, tchau pessoal, é o melão caetano, valeu Jesus, isso.